Tudo o que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração.